Turminha, iniciando o capítulo 15, a primeira página do capítulo 15, página 76. Ela vem trazer para a gente um lugar, um lugar que eu sou apaixonada com eles. E eu quero saber se você também gosta de uma prainha. Olha só o Yuri aí com a sua família, na praia, todo feliz e contente. E você, você também gosta de uma praia? Gosta? Que legal, eu também adoro. Se eu pudesse, eu ia todo feriado, todo feriado eu estaria lá. Mas agora a gente não está podendo muito ir, né? Mas mesmo assim eu estou morrendo de saudade desse lugar que eu tanto amo. Olha só, o capítulo 15 aí vem dizendo o seguinte. Yuri está muito feliz. Sim, o Yuri está muito feliz. Olha o rostinho dele que alegre. O projeto que a sua turma vai estudar será o fundo do mar. Como ele morou em uma cidade que tinha praia e gosta muito desse tema, vai poder ajudar bastante no estudo. Observe a foto que Yuri levou para mostrar para os amigos, para os colegas. Observe a foto que Yuri levou para mostrar aos colegas. Olha só, vamos observar essa foto. O que vocês acharam da foto do Yuri? Ficou bonita? Ficou, não ficou? Olha quanta coisa que tem na praia apareceu aí na foto do Yuri. Hum, que delícia poder brincar nessa areia, né? Tomar um banho nessa água linda, azulzinha. Muito bom, não é? Então olha só, o Yuri levou uma foto. Essa foto aí para mostrar para os colegas. Como a gente não pode, né, estar trazendo para a escola essa foto para mostrar para os nossos colegas. O que a Tia G quer que você faça? Quer que você vá lá no grupo do WhatsApp e envie uma foto sua com a família ou sozinho, com amigos, na praia. Em uma praia que você foi, que você gostou muito e que você registrou esse momento. Então você também vai enviar uma foto para mostrar para os colegas esse momento que você registrou. E a Tia G, claro, também vou enviar aí as minhas fotos que eu tenho para vocês verem os lugares que eu fui, como foi o meu passeio e como eu gosto de praia. Combinado? Então depois que a gente analisou aí essa imagem que tem aí caranguejo, estrela, golfinho, praia, mar. Olha quanta coisa, né? Muito linda a foto do Yuri. Nós vamos responder essas perguntas aqui embaixo, ó. Agora faça o que se pede. Risque o menor caranguejo. Então você vai observar aí na imagem qual é o menor caranguejo e vai riscar o menor. Combinado? Circule a estrela do mar mais próxima das crianças. Então você vai ver qual é a estrela do mar que está mais próxima. Então você vai aí circular essa estrela, ok? Depois você vai fazer um X no maior golfinho. E por último, vai escrever a quantidade total de conchinhas que você viu aí nessa imagem. Então você vai contar e vai registrar o número, ó, aqui nesse quadradinho, ok? Agora nós vamos lá para o nosso caderno de apoio, porque hoje nós vamos fazer uns registros muito legais. Então olha só, no seu caderno de apoio aí, você vai registrar uma sequência numérica. São números, né? Do número 1 ao número 30. A tia G iniciou aí essa sequência, colocou alguns números para poder te ajudar. Mas eu tenho certeza que você vai fazer com muito capricho. E atenção, faça sozinho, tá? No último caso, você pergunte para quem está do seu lado. Mas toda vez que você tiver uma dúvida, volte desde o início, conte um por um. Assim você vai lembrar o número que vem depois. E assim completando a sua sequência, sozinho, com atenção e buscando na sua memória. Combinado? Depois que você registrou aí a sequência numérica, você vai fazer também no seu caderno de apoio os dias da semana. Quantos dias da semana nós temos? Muito bem, parabéns. Nós temos sete dias da semana. Então olha só o que a tia G escreveu aí, ó. Você pode registrar assim também no seu caderno, ok? Dias da semana. Vamos escrever os nomes dos dias da semana, tendo o caderno de apoio como suporte. Então você pode pegar aí o seu caderno de apoio na parte que tem aí o nome dos dias da semana e usá-lo para uma ajuda, ok? Você pode olhar no caderno de apoio e fazer aí a cópia do nome dos dias da semana. Mas se você quiser tentar fazer sem olhar, ótimo, parabéns. Você vai estar aí trabalhando a sua memória, combinado? Mas se não for possível, não tem problema nenhum você ir lá e olhar no caderno de apoio, ok? Então a tia G já começou aqui, ó, o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. São sete dias, combinado? Faça aí com muito capricho, com atenção, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Era uma vez um macaco que estava com muita fome. Mas o que é que macaco come? Banana! O que o macaco come quando tem fome? Come banana-na-na. O que o macaco come quando tem fome? Come banana-na-na. Todo bicho que tem fome come, 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 comerá. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. E o macaco viu uma linda árvore e sentou-se para apreciar o seu delicioso almoço. Mas as aparências enganam. O que o macaco não viu foi que a árvore tinha um buraco que também estava com fome e comeu o almoço do macaco. O macaco ficou muito aborrecido e chamou o rato. O rato estava com fome. Mas o que é que um rato come? O rato come queijo. O que o rato come quando tem fome? Come queijo, jojo. O que o rato come quando tem fome? Come queijo, jojo. Todo bicho que tem fome come, 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 comerá. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. O rato viu aquela linda árvore e sentou-se ao lado do macaco para comer com ele o seu almoço predileto. Só que o buraco da árvore continuava com fome e comeu o queijo do rato. O rato ficou muito aborrecido e chamou um gato. O gato também estava com fome. Mas o que é que um gato come? Um gato come sardinha. O que o gato come quando tem fome? Come sardinha, nhá. O que o gato come quando tem fome? Come sardinha, nhá. Todo bicho que tem fome come, 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 comerá. Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá. O gato viu aquela árvore linda E sentou-se ao lado do macaco, do rato Para saborear a sua sardinha favorita Mas o buraco na árvore continuava com fome E saboreou a sardinha do gato O gato ficou muito aborrecido e chamou o cachorro O cachorro também estava com fome Mas o que é que um cachorro come? Cachorro come osso O que o cachorro come quando tem fome? Come osso, so O que o cachorro come quando tem fome? Come osso, so Todo bicho que tem fome come, 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 comerá Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá O cachorro vendo aquela linda árvore Sentou-se ao lado do macaco, do rato e do gato Para juntos saborearem um osso suculento Só que o buraco na árvore ainda sentia fome E engoliu o osso do cachorro Que ficou muito aborrecido E sabe quem o cachorro chamou? O cachorro chamou a onça A onça não estava com fome não A onça sentia sede E o que é que bebe a onça quando tem sede? Ela bebe água O que a onça bebe quando tem sede? Bebe água O que a onça bebe quando tem sede? Bebe água Todo bicho que tem sede bebe, 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 beberá Todo bicho que tem fome come, 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 comerá A onça viu aquela linda árvore E sentou-se ao lado do macaco, do rato, do gato e do cachorro Para juntos beberem água Mas o buraco na árvore também sentia sede E bebeu toda a água da onça A onça ficou muito aborrecida E chamou um lenhador Quando a árvore viu o lenhador se aproximar com um machado Ficou morrendo de medo de ser cortada E pediu ao buraco que devolvesse toda a comida dos bichos Os bichos felizes sentaram-se para comer o seu almoço predileto E a árvore, arrependida pelas atitudes do buraco Inclinou-se para oferecer a sua sombra E o lenhador foi embora Ainda bem, já pensou Se a árvore tivesse sido cortada por causa de um buraco?